Ninguém tá mandando você mexer em porra nenhuma aí. Você tá mexendo pra ela? É eu! Então não mexe, você não sai mexendo na televisão, não mexe. Ai, mano. Mano, que briga é essa? Não brigue não, meninas. Ai, meu Deus. Cuidado. Não, não, não. Vizão, rapaziada. Cês tão insona? Como é que cês tão? Que todo mundo chega assim... Ninguém pergunta como é que eu tô. Eu fico mó tristão. Mas a você, eu vou te perguntar. Que eu sei que você não vai gostar, né? Você tá bem? Se você estiver bem, meu parceiro. Ou se você não estiver bem, vê o vídeo que cê vai ficar bem. E quando cê ficar bem, mano, deixa o likezão pra me ajudar a ficar bem. Se inscreve no canal, compartilha com o amigo. Bora pegar dois milhões de inscritos, rapaziada. Mano, eu fui ignorado na partida aí, tá ligado? Aí o cara começou a brigar com a mulher dele, mano. Tá ligado? Aí cês vão ver o que aconteceu aí. Qual foi o Bilal do Boi? Qual foi o Bilal do Boi? Repete o que você falou, meu parceiro. Dá uma repetida aí que eu não tô entendendo o que cê tá falando. Oxi. Bora pular, vai. Pula aí, pula aí, pula aí. Dá um sorriso de ladrão aí pra mim ver, então. Sorriso de ladrão? Dá você aí agora, vai você. É muito engraçado, velho. Vai você agora. Eles vão arrebentar essa parada. Então pula aí, então, pô. Eu é que vou pular pra não ficar morrendo. Os caras tão viajando, mano. Daí eu vou morrer aí, mano. Eu já sou ruim. Então é dois ruim, então, pô. É quatro. Todo mundo aqui, squad de ruim, né? Squad de bosta. Squad de merda. Ah, os caras tá tudo aqui embaixo, mano. E agora? Lascou. Tô lascado. Olha que o cara tá me rushando aqui, mano. Alguém me salva. Alguém me salva. Vai. Não, né? Aproveita. Tomou capa ele. Tomou capa. Morreu, coitado. Morreu o outro aqui. Finalizei um aqui. Que, dois? Finalizei o outro. Ei, time. Vocês não vão me ajudar, não, é? Ei, time. Ninguém vai me ajudar, não? Socorro. Help. Não tô vendo nada, não, né? Quem pegou aí pra vigiar foi você, né? Ô, mano. Para de discutir aí. Vamos ser amigos, pô. Que é escocês só aí, mulher. Vem pro cabaré. É... Aposto que nenhum de vocês sabe essa música que eu sei. Tá pra botar um tiro, Will? Eu tô, eu tô. Mas o cara peidou, meu parceiro. Ele... Ele correu. Eita, meu Deus. Matou o nosso amigo. Ô, menina. Para de cantar aí, ó. Nosso amigo morrendo e você cantando. Bonito, né? Ninguém tá mandando você mexer em porra nenhuma aí. Eita, meu Deus. Então não mexe. Você não tá mexendo na televisão. Não mexe. Ah, mano. Mano, que briga é essa? Não brigue não, meninas. Ai, meu Deus. Cuidado. Não, não. Desgraça, mano. Vou te salvar, André. Vou te salvar, André. Nossa, mano. Mataram o nosso amigo André. O celular tá travando. Tá ruim pra cacete. Ô, André. Tu quer me pegar mestre, André? Eu, Will. Eu vou jogar mais não, velho. O celular tá ruim. Ih, André. Tá me ignorando, né? Do que você tiver aqui, né? Eu vou jogar. Eu vou jogar mais. Eu vou jogar mais... A minha espelha. inteira aí, pra como? Pra nós ficar de boa. É foda aí, eu tô de boa. Pra nós ganhar o jogo, né? O William morreu, ué? O William morreu também. Ô, Ana, é tu que tá vivo, é? Vou pegar esse negócio aqui, que esse negócio aqui é bom, vai ajudar nós a salvar a pátria. Ninguém fala comigo, Ana. Tem um cara aqui, Ana. Meu Deus. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Ah, é pra pôr minha kill. Nossa, o cara papou minha kill, mano. Foi mal, Ana. Eu não quis te salvar porque eu fiquei, quando eu tô de Cristiano Ronaldo. Eita, cara aí. Ó o cara lá, ó o cara lá, Ana. Você tá vendo, Ana? Eu posso correr dele se eu quiser, mas eu não quero. Ah, o cara não bota a cara. Vou dois capas. Tomou mais dois capas, morreu. Cadê? Cadê seus amigos? Puxa aí no pai pra ver o que acontece. Pra ver como é que tu perde a vida. O palma de agora. Solo contra o squad. Eu tô lascado. Pai Deus, será que os caras tão em cima do morro ainda? Meu time não fala comigo, pô. Morreu todo mundo, todo mundo me ignorando. Não fiz nada pra eles me fazer isso comigo, pô. Agora. Ah, matamos o ser, mano. Agora nós tá contra o squad aqui, solo aqui. Pai, pô. Não sai daqui, não sai do vídeo, não. Não. Fica aí até o final, tropa. Fica até o final aqui pra você ver que eu vou dar da boiá. Vou dar boiá, tropa. Vou jogar na inteligência. Quer esquecer só aí, mulher? Vem pro cabalé. Agora eu vou pegar direitinho aqui, porque tinha aqueles caras no morro. De repente eles tão subindo aqui, né, não, tropa? É verdade. O cara lá, o cara lá. Pronto. Peguei o cara aqui na manha, tropa. Na manha aqui, ó. O cara vai ficar preso aí. Se teu time não subir e te ajudar, tu vai ficar preso aí. Já foi. Coitado. Já morreu. Não sei por onde o time dele se meteu, rapaziada, mas fiz minha parte aqui, né. Acabei com o inimigo. Nossa, mano. Eu fui ignorado completamente pelo meu squad, tropa. Se não se faz... Opa. Vou ficar só daqui, calmo. Igual um marginal aqui esperando uma boa, tropa. Estão aqui nesse celeiro aqui, ó. A misericórdia. A trocação aqui tá insana, hein, rapaz. E passando na minha frente aqui, tropa. Aqui? Um capa. Tomou um capa. Tomou um capa, menor. Se eu fosse tu, eu saia daí, rapaz. Outro lá, outro lá. Tem dois. Dois contra o Carlin, tropa. Tomou capa. Bora, fi. Tomou capa. Derrubei um. Já vou cháar com o Cristiano Ronaldo. Já foi os dois, tropa. Tá meio fácil, hein. Deixa eu pegar aqui o negócio que eles têm aqui, tropa. Ali. Pegar uma bala de AR e uma... Esse aqui não tinha muita coisa, não. Mas o loot dos dois tá junto aqui, eu acho, né. O cara não tinha gelo, tropa. Gastava gelo todinho ali comigo ali, contra ali. Vamos lá, cara. Tô com nove kills, tem sete e vivo. Mano, não sei a certeza que eu vou ganhar isso aqui, rapaz. O cara não pode encontrar mim e o trem louco. Ali. Deu a cara, papai. Deu a cara, papito. Passei o fico aqui, rapaz. Espero chegar tranquilo no meu destino, valeu? A casa L é que sempre tem cara nessa casa L, mano. Sempre tem um otário na casa L. Se eu chegar na casa L e não tiver um otário, o otário que vai estar na casa L sou eu, tropa. Ai, pisei no cocô. Agora eu tô sem colete agora. Ah, merda. O cara deve tá vindo pra cima de mim igual um bruxo. Vou pegar esse coletinho aqui, mano. Não tem nada. Bora, vamos descer aqui pra Croctaw, tropa. Provavelmente vai ter uns caras na guarita aqui, rapaz. Era que eu sei que vai dar merda. O cara adora se esconder numa guarita. Nunca vi, pô. Acho que eu vou pro lado de lá. É melhor pra mim chegar aqui. Eu chego na ponte. Se eu chegar na ponte, eu tô tranquilo, tropa. Então, bora. Bora. Cheguei aqui em cima aqui. Por enquanto não há ninguém aqui na minha expectativa de visão. Certo? Essa guarita aqui é bem perigosa. Eu vou chegar aqui. Opa, olha lá o cara lá. Opa. O outro lá não vou dar tiro. Vou esperar. Vou descer a ponte aqui, ó. Ó, o cara caiu ali. Ó. Derrubei. Meio um tirão de AWP, meu amigo. Oxe, mano. Não passa por aqui, não, é? Vai, quebra! Vai, quebra! Pronto. O cara de cima morreu pra algum lugar, tropa. Que eu não sei pra onde que foi. Tapei aqui, ó. Tá, tô de colete em um. Parar aqui. Parar a mira aqui. Tem eu contra dois, tropa. Eita, tomei costa, Jesus. O cara me matou por trás, viado. Não. Eu prometi que ia ganhar, não ganhei. É isso. Deixa o like, tudo junto. É isso. Acontece, né, tropa? Porque I wasn't getting paid. These hoes, I can't blame. Nobody feelin' my pain. I don't wanna switch my lanes. And now they think I'm goin' the same. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Tchau, tchau